Esse é o Shopping ao Braço pra você aproveitar e fazer economia e também revender pra ganhar dinheiro. Vem cá, direto da fábrica você tem a moda fitness, você tem calça a R$ 28,00, top, várias cores a partir de R$ 20,00 e a bermuda apenas R$ 22,00. Olha só que promoção legal, 4 shorts por apenas R$ 100,00. Moda feminina tem muitas novidades, olha cada macaquinho lindo por apenas R$ 25,00. Camiseta no atacado apenas R$ 20,00, tem muitas cores e bermuda então, preço atacado R$ 25,00 cada. Transparência tem vários modelos de blusas a partir de R$ 55,00, várias cores. Calça bailarina, calça flare, direto do fabricante a partir de R$ 25,00 cada. Vestido longo, várias estampas R$ 85,00, tem outras opções também, olha esse vestido aqui, a partir de R$ 75,00 cada. E pra você já fazer seu estoque de inverno, tem jaquetas a partir de R$ 70,00, tem vários modelos, cores, tem de moletom, tudo aberto a partir das 2 da manhã aqui na Gabriel dos Santos, número 91. Esse é o Shopping ao Brás, aberto pra você fazer economia e revender e ganhar dinheiro.